Quando Apareceu As letras, garrafas Estou sendo em toda parte procurado Pode acreditar Que essa má notícia é verdadeira Mudei pra ver se assim, dessa maneira Por você pudesse um dia ser notado Você notícia sim Tentar mil formas pra poder te convencer Quando te quero sei que ninguém vai querer Sou diferente, sou e eu sei amar assim Você manchete sim Sair em todos os jornais desse país No rádio vou falar o que eu fiz E o que eu fizer é pra você lembrar de mim Não adiantou As muitas artimanhas que usei Na sua rua as vezes que passei As coisas que falei tudo enfim Nada valeu Nenhum meu jeito de vestir tão colorido Nem aqueles meus olhares atrevidos Fizeram você gostar de mim Você notícia sim Tentar mil formas pra poder te convencer Quando te quero sei que ninguém vai querer Sou diferente, sou e eu sei amar assim Você manchete sim Você manchete sim Saí em todos os jornais desse país No rádio vou falar do que eu fiz E o que eu fizer é pra você lembrar de mim Não até jornais desse país Eu vou falar do que eu fiz Eu vou falar do que eu fiz Eu vou falar do que eu fiz Falar de mim